MEDITAÇÕES DIÁRIAS Olá, eu sou o pastor Roger Marcel Van, diretor-geral da Faculdade Luterana de Teologia, FLT, em São Bento do Sul, Santa Catarina, Sino do Norte catarinense. Hoje é Natal e para esse dia as senhas diárias nos trazem dois versos muito especiais. O verso do Antigo Testamento vem do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 14, que nos diz Ó Senhor, ando oprimido, se tu o meu fiador. Este clamor é parte de um cântico de louvor do rei Ezequias, cuja história também é narrada no livro do profeta Isaías. Ezequias foi rei em Jerusalém numa época muito difícil da história do povo de Israel, entre os anos de 716 até 686 a.C. Foi um período marcado por guerras e por fortes ameaças externas. Ezequias ficou muito doente nesse período, mas o Senhor lhe curou a enfermidade e lhe deu um tempo maior de sobrevida. Em seu cântico de gratidão a Deus, Ezequias se coloca diante do Senhor, expõe o seu clamor, seu sofrimento. Ele sabe que o Senhor é o seu fiador, é a garantia do seu livramento. O verso do Novo Testamento vem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 11, que nos diz Hoje lhes nasceu o Salvador. Este verso faz parte do anúncio de salvação dos anjos aos pastores, naquela noite fria e escura de Belém, na qual Jesus nasceu. Para o povo que vivia na escuridão do pecado e na opressão do Império Romano, brilhou a verdadeira luz e chegou a verdadeira salvação. Jesus nasceu, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que tem oprimido você? Qual tem sido o teu sofrimento? Ezequias sabe a quem levar a sua dor e o seu sofrimento. Ezequias sabe que o Senhor o pode livrar. E a partir do Natal, a humanidade toda tem o privilégio de saber que temos salvação. Se o Salvador nasceu, então temos esperança. Jesus é o nosso fiador. Ele é o Salvador, o que nos resgatou do pecado, da morte e de todo o sofrimento. Por isso, podemos lhe entregar tudo o que nos oprime, tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. A Ele rendemos todo louvor. Por isso, desejo a você um feliz e abençoado Natal. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.